Pare o carro Nem mesmo o sabor de um beijo seu Vou sair da tua vida, não tem mais saída Pare o carro, vou descer Pare o carro Você tem muita coisa pra aprender Me esqueça, vou saber te esquecer E por favor não me procure mais Vou sair da tua vida, não tem mais saída Pare o carro, vou descer Quantas vezes eu te preveni Que não sou um objeto descartável Que sou gente em carne, osso e a cores Mas você com esta arrogância não se convenceu Pare o carro que eu vou descer Não me venha com argumentos Pra você fui só momentos Quem não quer mais nada com você sou eu Pare o carro Você tem muita coisa pra aprender Me esqueça, vou saber te esquecer E por favor, não tem mais saída E por favor não me procure mais Mas você com esta arrogância Mas você com esta arrogância não se convenceu Pare o carro Pare o carro que eu vou descer Não me venha com esta arrogância Não me venha com argumentos Pra você fui só momentos Quem não quer mais nada com você sou eu Pare o carro que eu vou descer Pare o carro